Ei, Bacaneco! Presentes! Chester Chita! Chester Chita! Outro Já por baixo, a internet move? Como é que é o nome dessa máquina mesmo? Máquina de nivelar as fotos Opa Opa Eu saio daqui? Ah tá, eu aperto o botão e dou uma deslizadinha Como é que eu saio daqui? Colocando para cima não vai, pulo não vai Para a direita não vai Aqui tem um vãozinho, não vai também Ué, como é que eu saio daqui? Ah, subiu Ele vai que nem o Homem-Aranha ali Ah, eu não quero mais cair nesses bueiros não, você tá louco? Mano, eu lembrava desse jogo aqui tão mais rápido Não sei porquê O bicho não mola Opa, agora eu consigo correr Ah, será que o tênis que eu peguei lá era para correr? Lembra que eu peguei um tênis, né? Olha, olha, olha Jogo de animal antropomórfico de Mega Drive O bicho não corre Morri? Ainda não Tem o segundo jogo dele, verdade Esse aqui eu joguei, o segundo não Um óculosinho, o que é isso? Ah, ele ativou aqui para enxergar as coisas preta e branca Pô, apareceu uns itens extras, né? Eu acho que esse aqui, será que dá para matar? Ou só... Não, não deu muito certo o que eu estava tentando fazer Tem que esperar ele descer tudo daí e vai, boing, boing, para cima dele Aí, agora vai Game over, yeah No caramba, velho Na minha memória o jogo era mais rápido Tudo mais divertido Menos esquisito Tá bom, segunda tentativa Então é isso mesmo, eu não corro Vou ter que pegar o tênis ali para correr Tão bom quanto o próprio salgadinho Pior que eu gosto de Cheetos, velho Isso daí era uma coisa tensa desses jogos aí Que eles faziam mais para criançada Que eles faziam os sprites tudo grandão Você vê assim, o Chester Sheet é bem grandão Assim até, né? Comparando com outros jogos aí Só que... Faz o boneco maior, o que acontece, né? Leva mais para o rato também É mais difícil de desviar das coisas Nossa, como é que eu vou passar por essas piranhas aqui? As piranhas voadoras de óculos escuros Tem que recuar, daí acelera Meu filho! É as tartarugas do Mario, né? Só que é radical Por quê? Porque anda de patins tem uma cruz escura O tartaruga de patins, velho Por isso que elas são rápidas Chupa, sociedade Tá, agora vamos tentar descobrir como é que passa a máquina do caramba Que eu acho que não é para matar ela, não, né? Tentei duas vezes ali e não funcionou Será que eu consigo passar por baixo? Deixa eu ver Aqui levanta Daí levanta outra Daí levanta outra É, exatamente Acho que dá sim Não, não dá não Muito rápido O bicho é muito grande Tá de novo Boing, boing Não dá não Boa8 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 Boas minhas 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 táticas . Boaque e acho que eles apenas trabalhassem a perceba de numa multària, mas assim chinos para o modo login . Eu estava com um salão e estava voando de um salão. Mas tinha um salão alínea em um salão. Uma hora ela cansou do negócio... Se você não quiser fazer o salão alínea, ela vai dar uma banquinha. Ela vai dar uma banquinha para o lado de casa. Ela quebrou umas paredes, subiu umas paredes e montou uma banquinha. Quem que ia cuidar da banquinha? Eu. E o dano aos docinhos. Pior que eu respeitava bastante os docinhos lá, eu não ficava pegando muito não, porque era o lucro de casa e tal, mas ainda assim, sempre que dava, eu catava um salgadinho lá, só que com permissão, não pegava escondido não. Aí, nossa, velho, quando eu lembro do representante, vagamente, né, esse daí era muito francinho, então as lembranças que eu tenho eram bem vagas. Mas o representante ia lá falar do salgadinho novo e trazia aqueles mostruários, aqueles motos de pacote salgadinho. Oh, alegria da criança, vendo aquilo. Aí os representantes das distribuidoras de doce também, né, vêm para os catálogos lá com os docinhos. Hum, delícia. Inclusive, foi assim que eu descobri as balinhas de... as gel, né, aquelas balas de... Como é que é? Tipo de gelatina, tipo essas finhas da vida, né, só que as que tinha eram só as marcas importadas, Mas, enfim, chegava lá, né, os monstruários da... do salgadinho, daí tinha aquelas promoções de vim com... Não lembro se era figurinha, era alguma coisa, não era na época do Tazo ainda, era bem isso o Tazo. Se eu não me engano, tinha uns lanços com figurinha que vinha nos salgadinhos e vinha os alvos de figurinha também. Aí a gente ficava lá na banquinha, o pessoal não pegava, daí eu... depois era tudo meu. Aí ela ficou com a banquinha um tempo, só que não dava muito dinheiro, né? Molecada só que comprava lá e vendia um pouco de cigarro. Aí a molecada ia gastar só moedinha. Aí ela ficou com a banquinha e abriu um salão lá pra ela, que tem até hoje, né? Mas hoje não é mais salão, agora ela só vem de cosméticos. E aí o que que aconteceu quando ela fechou a banquinha? Mano, imagina! Imagina! Pequeno Velberim e seus irmãos com o estoque todo de uma banca de doce. A gente teve que dar fim no estoque, né, gente? Não sei, mas os salgadinhos acabaram rapidinho. Vai lá! É assim que passa daquele bicho lá, tá? Gastando uma vida. Eita, que prejuízo! Mas não, daí no caso aí a lojinha lá dela já tinha fechada, né? A gente só tinha que dar fim no estoque. Vamos ver se conseguimos agora, Passato. Numa fase pelo menos, né? Putz, grila, velho! Não, mas essa música de... Elevador que toca aí quando pega o... O Exit lá, meio complicado, tá? Está em Stade Prime. Nossa, velho, assim, eu não achei o jogo difícil, não achei o jogo mal feito, eu só achei, assim, o jogo chato, o jogo chato, não é que ele seja quebrado, nem nada, assim, pra mim que ele era tão mais legalzinho. Um jogo meio sonífero, assim, sabe, porque a maior dificuldade dele é você tentar se manter acordado e ir jogando. Nossa, agora vai lá, 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 vai lá. E por que que ele gruda no cipó daquele jeito? Tem um skate ali em cima. Nossa. Ele tá radicalizando na guitarra, eu não consigo fazer nada. Pra que isso, meu filho? Para! Que porra foi isso? Pra que isso? Que que aconteceu ali? Ó o lobo mau! Vai pegar o Chester Cheetah pra fazer mingau! Macaquinho aleatório aqui no final! Macaco tá comigo? Macaco é Brody? Eu ainda tô tentando saber O que que aconteceu A hora ali que ele ficou tocando Guitarra assim? De repente guitarra Tá, o... Então aqui, o objetivo, né? O Chester, ele tinha quebrado a moto dele A gente tem que construir uma moto nova Isso daí lembra um pouco o plot do Toy Junior Que é um jogo que fez bastante Sucesso Olha só, cara! Que jeito é esse de trepar nesse pó? É que é um jogo que fez bastante sucesso no Mega Drive E eles tinham que pegar pés pra montar uma nave, né? Será que tem alguma coisa pra fazer com o Macaco? Ó, esse cipó aqui não dá pra... Eu queria subir nesse, né? Mas não dá Acho que eu tenho que pegar embalo E pular nesse cipó pra pular lá do outro lado Deixa eu ver Acho que é isso Aê! É isso Aê! Nossa, a vidinha... Tem bastante aqui, hein? Basta aí Agora eu tenho que descobrir como é que eu pego PlaySkate ali em cima Eu acho que é o... Da mesma forma, né? Pegar embalo aqui Pular no cipó Isso aqui não funcionou. Ah, não. Pra que isso, meu filho? Falta tudo lá. Faltou embalo. Eu falei que o tênis não ia servir pra nada, né? Não, só pra passar da fase. Mas é muito bug esse jogo aqui. Que o bicho não pode fazer gracinha. Eu ainda tô traumatizado com aquela da guitarra. Ah, não pegou. Pelo menos Chester Cheetah não fala, né? Não aqui nesse jogo. É uma vitória. Dane-se aquele skate. Ah, quinto. Se bobear, nem era pra pegar dali. Era de outro lugar. Quer ver? Quer ver? Não, ali tá o pneu. Pra isso que eu precisava de macaco, pra pegar os pneus. Eu já não tinha pegado pneu? Cidadão, eu fiquei duas horas tentando pegar o skate pra quê? Pra nada. E o item da fase era o pneu mesmo. Sendo que a gente ia pegar o pneu. Mas veio outra coisa. Deixa eu beber água. Ó, falaram pra beber água e ficar hidratados. Coincidentemente, veio a fase da água. Nostalgia é o melhor sentimento que pode ter. É bom demais, cara. A melhor coisa que você faz com a nostalgia é deixar ela quieta. É, uma versão mais simplificada do Pitfall, na verdade, né? Porque a gente pode ficar na boca aqui dos bichos, com a boca aberta, que não dá nada. Ah, não, velho. Eu não quero essa guitarra. Eu não quero essa guitarra. Peguei só de raiva. Eu pensei, essa guitarra tá aqui de troll. A guitarra é troll. É por isso que ele fica tocando a guitarra, que ele é um doente ali. Opa. Ah. Game over, yeah. Eu acho que tem que continuar. Vamos tentar. É assim, eu acho que dá pra levar o jogo até o fim, sabe? Vale o sacrifício? Não, o mais interessante é, o Chester Sheeta, ele tá de tênis o tempo inteiro, mas eu tenho que pegar o tênis pra ele conseguir correr. A primeira vez eu caí umas 10 vezes na água, porque eu tava com medo de pular na boca do jacaré ali, com ele aberto, né? Agora a gente viu que não precisa. Eu vou ficar aqui, eu vou pegar essa guitarra. Pega. Ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair, ele vai cair. Ele caiu! Ele caiu! Oh, caramba. Será que vale a saudade mental zerar? Cara, eu lembrava quase nada desse jogo. Só lembrava que... Ele era colorido. Tio spray grande. E o bicho não vai voltar pra eu subir nele? Não vai, né? Voltou. E que eu não sabia quem era Chester Sheeta quando eu joguei esse negócio. Não vai, não vai, não vai. Eu não sei se vai ser uma informação fácil de achar no Google. Mas quando que começaram a usar o Chester Sheeta aqui no Brasil? Porque eu lembro que lá nos Primordium não era não. Não tinha esse bicho. Mas tem que tomar cuidado com as falsas lembranças. Ah, então eu imaginei que ia dar pra correr aqui, viu? Tem que tomar cuidado com as falsas lembranças que é um negócio que também acontece, né? Pula, caramba! Agora vai, agora... Pula, filha da pula! Você tá me tirando, né? Esse cachorro, toda vez que ele aparece, ele me leva. Eu nunca consigo matar ele. Nem sei se tá, na verdade. Ah, não. Ah, esse negócio que é... Eu tenho um bonde de garfo lá. Ah, eu devia ter pego aquilo. Não deu. É um bonde de garfo, é canal... Ah! De... Degustação, né? Que minha mulher aqui produz, eu só apresento. E, assim, quando tem... Vina, né? Salsicha estilo hotdog, eu falo Vina. Que é a hora que a gente costuma falar aqui, ó. Tem que dar um pulo mais longo ali. Velho, uma vez, um cara... Mas escreveu um textão, mas um textão. Possei no Twitter, isso daí. Tem que ver se eu acho o negócio depois. Me reclamando que eu chamava a salsicha divina, que eu tava indo contra a norma brasileira de chamar o negócio. Cara, norma brasileira. O cara me meteu essa. E vai indignado, cuspindo veneno mesmo, assim. Poxa! Aqui vai desviar tudo. Oh, eu não queria aquilo. Eu deixei o cara muito bravo, muito bravo. Eu printei e postei no Twitter. Eu sei que eu não tava acreditando que o cara tinha ficado tão bravo comigo porque eu tava chamando a Vina de Vina conforme os curitibanos chamam. Mas quando a gente produz conteúdo pro país inteiro, pra um monte de gente e tal, não sei se é o caso aí ou se é só a doideira do cara, mas tem que tomar cuidado com algumas coisas. Por exemplo, o toque, sabe? Tem gente que tem toque, né? Não é culpa da pessoa. E também não é algo assim que, tipo, vai mudar, né? Assim, a gente que quer produzir conteúdo, quer alcançar o máximo de pessoas possível, a gente pode tomar um pouco de cuidado com essas coisas, né? Por exemplo, deixar coisa torta no cenário, né? Deixar coisa desalinhada na edição e tal. Isso daí, mano, pega o toque das pessoas de um jeito que... Ah, tá ali. E é razão, assim, pra... Pro inscrito sair e nunca mais voltar, entendeu? Putz, como é que eu vou passar daquilo ali? Acho que vai ser a game over e é essa, hein? Tá difícil. E as fases, na verdade, são mó curtas, sabe? Se você consegue desenrolar ela de boa, aí você mata o jogo bem rápido. É um jogo realmente sem graça. Olha aí, ó. Ele me acertou aí e eu fui lá pra trás. A intenção foi boa, assim. Ele não fez mal pra ninguém e tal, mas... Peguei. Parece que falta alguma coisa, assim, falta uma pimentinha pra ele, sabe? Sem graça pra quem não consegue zerar. O condenado falou aí. A gente chegou bem longe nele aí, mas... Já passamos da metade do jogo, acredito. Aí meu mundo despertou emoção. Oh, caramba! Por que vocês ficam pulando em mim aí? Oh, seus morceos, alguém. Ah, mano, que caramba, velho! Os bichos já voltaram tudo aqui! Quer ver que vai voltar? Oh! Quer largar, por favor? Eu tô sem o tênis ainda pra correr. Não parece, mas o Chester tá descalço, tá? Acabou ali os... E que caralho, velho! Não, e detalhe! Toda vez que eu pulo, os bichos voltam! Como é que eu vou passar disso? Solta! Ah, dá o carrinho, velho! Carrinho, faz o carrinho! Tem cara que faz o carrinho nessa bubeca aqui. Não bota uma fé nisso. Bom, vamos lá! Nossa, saltos pulos. Por que toda mina tem carrinho, toda a face do carrinho tem pulão? Aí vem pedra aqui, pedra ali, pedra em tudo quanto é lugar. Game over! Yeah! Não vai ficar pulando pra pegar esses negócios, não. Estou prestando atenção aqui no caminho para ver se eu consigo pular de alguma pedra. Ah! Isso aqui não era a pedra da vida! Oh, caramba! O que eu fiz? Não! Será que é para bater na cabeça dele? Eu acho que era. Eita! Eu só estou desviando aqui. Se eu tomar um peteleco, eu morro. É game over. Opa! Agora não é mais! Achei um sacadinho! Mortou, bicho! Tá, eu acho que é para pular na cabeça dele, sim. Não estou pegando a altura. Acho que não é, não. Tá bom, morri. Tentar mais uma? Vamos lá, vamos acabar com os continuos. Vamos ver até onde eu chego aí. É o último. Olha aí, vocês comentem já. O jogo, Chester Cheetah, é legal ou é chato? Teve gente falando que era legal ou teve gente falando que era chato? Eu achei bem chato. Até essa fase eu achei mais legalzinha. Mas as outras eu achei chato. Talvez a partir daqui o jogo melhore? Até que... Essa ainda eu achei mais divertidinha. As outras fases não é assim que era ruim. Ah, achei só desinteressante. Ah, parece que o... Será que é isso? O skate faz eu pular mais alto? Fiquei com essa impressão aí. Puta, pariu! Agora eu tenho que descobrir o que eu faço com o chefe. Não sei se eu tenho que conseguir pular nele. Se é só para eu ficar desviando e esperar a boa vontade dele para me jogar um item. Eu não tenho muito recurso assim para ficar experimentando, né? Facinho, facinho de chegar nele não é. Quem disse que eu acerto, né? Não deu, não deu. Eu tentei, eu tentei, eu tentei. Fica para a próxima. Ah, não. É legal ou é chato? Comentem para a gente. Eu achei a última fase. Essa última fase aí ficou legal. O resto estava chato. Mas eu fiquei curioso para tentar terminar o jogo. É aquele chato que não... Ah, não. Sabe aquela pessoa que é chata, mas é tua amiga? Então, é tipo isso.